Agentes de saúde, essa é a fórmula que regiões do Haiti vem encontrando para mobilizar a comunidade e alcançar ganhos reais no setor. Em associação com o Brasil, Cuba e Haiti, o Programa de Agentes Comunitários coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde transforma a informação na maior aliada para prevenir doenças e problemas que afetam grande parte da população. Agentes Comunitários coordenados pela Organização Pan-Americana de Saúde, o Programa de Agentes Comunitários coordenados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Agentes Comunitários coordenados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Agentes Comunitários coordenados pela Organização Pan-Americana de Saúde, o Programa de Agentes Comunitários coordenados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Cada agente comunitário do Programa cuida de aproximadamente mil pessoas. Diariamente, ele precisa visitar dez famílias para que o objetivo seja cumprido. O diretor do Centro lembra que com os agentes é possível prevenir muitas doenças. É um programa que começou há três anos, um programa que deu muitos resultados satisfatórios para a população de Carrefour. Quando começamos, naturalmente, começamos com muitas dificuldades. Primeiro, a população não tinha essa costumbre de receber realmente atenção. Uma atenção, uma atenção de qualidade, pero uma atenção, a princípio, que foi gratuitamente, completamente gratuita. Essas foram lições aprendidas após um dramático surto de cólera que o país vivenciou em 2010 e que causou mais de 700 mil suspeitas de casos da doença e mais de 8 mil mortes. Em 2010, segundo o Unicef, apenas o Haiti apresentou mais casos da doença do que todo o continente africano. No último ano, de acordo com a ONU, foram registrados mais de 20 mil casos e cerca de 200 mortes. Hoje, os casos de cólera se encontram em declínio e os centros de tratamento começam a fechar em todo o país. Os que ainda permanecem abertos recebem poucos pacientes. é muito mais elevado do que qualquer outro lado. Então, o que podemos fazer? O que realmente devemos enfrentar a doença do médico, que significa tratamento de pacientes. Mas também devemos fazer o que o mais importante é o que devemos proporcionar saúde e sanitaria para a população. As a U.N., estamos oferecendo água, especialmente, Unicef é bastante importante em isso. Nós estamos oferecendo vacinações, isso é uma coisa que o PAHU fez com o apoio da Unicef e definitivamente com o Ministro Afegre. Nós estamos oferecendo apoio médico, isso é o que o PAHU fez com os colegas da CDC e outras instituições. Então, uma série de acções que foram levadas, e em todas essas áreas, os NGOs foram muito instrumentos. Nós sabíamos qual era o pólera, mas, teóricamente. Mas, por exemplo, de forma prática, nós sabíamos que é prescrição. Nós não sabíamos que gêner os casos de pólera. Então, graças ao nosso parceiro, nos contos, nos contos, nos contos, nos contos, nos contos, nos conhecimentos. Então, em 2012, mais ou menos, os médicos, nos Aétiãs, os médicos, começam a atacar exatamente a questão dos casos de pólera. Nós temos que ser vigilantes, porque o vírus polerê é lá. Então, nós precisamos de acções comunitárias, de la prévenção, de a promoção à lheia, de a surveillance epidemiológica. Nós precisamos de colocar em place as infraestruturas sanitárias em eau potável. E a questão de dar à população de mensagens clés, para saber se comportar em face a doenças diárias. E não somente o pólera, mas também há diarre, discentri, parasitas intestinales. Campanhas de sensibilização com a comunidade e medidas de prevenção são realizadas cada vez que há um novo surto da doença. O Brasil trouxe outras contribuições importantes, que, em seguida, não sejam as vírus polerê. Não há vírus, não há licença, não há vírus, não há vírus, não há vírus, não há vírus. É pior, mas, com a propagação do vírus polerê, é muito favorável. Não há vírus polerê, não há vírus polerê, não há vírus polerê. Com o vírus polerê, não há vírus polerê. O Brasil trouxe outras contribuições importantes para a área da saúde. Além do financiamento do Programa de Agentes Comunitários, o país, junto com o Cuba, possibilitou a construção de três hospitais e ajudou a prevenir doenças como sarampo e rubeula. O desafio na saúde vai além da prevenção e tratamento. Sem uma infraestrutura adequada de saneamento e água potável, a população fica mais vulnerável. Tropas brasileiras, agências da ONU e a Missão de Paz da ONU no Haiti trabalham ao lado do governo para melhorar o acesso a esses serviços. Como exemplo de uma dessas iniciativas, o financiamento de uma fossa séptica e banheiros adequados nos centros de tratamento de cólera evitaram maior contágio entre pacientes, familiares e equipe médica. O apoio da Ministra vai nos ajudar a ter um melhor sistema de gestão dos eaux visíveis. Isso é primordial para a saúde geral do site. Porque no site, nós tratamos também de pacientes com colera, mas também de pacientes com outras patologias. Três meses atrás, nós não temos, até agora, utilizado o serviço de qualquer caminhão para curar as forças, o que nos faz uma economia de aproximadamente 60 mil dólares que nós podemos, certamente, reversar os benefícios dos pacientes. Avanços também foram vistos em três dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio. A redução da incidência de AIDS e outras doenças, na mortalidade infantil e da mortalidade materna. No Haiti, quase dois terços dos partos acontecem sem assistência especializada. Construído pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos e financiado pelo Fundo de População das Nações Unidas, o Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal realiza acompanhamento pré-natal e partos gratuitos, além de orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar. Aqui, é o nome do Petitas Caso. É uma maternidade. Aqui, o que nós fazemos, nós recebemos as mulheres desde o CPM. É a consulta pré-natal. Nós recebemos as consultas pré-natal. Nós fazemos os signos vitais. Nós fazemos as educações de grupo com as mulheres. Então, nós recebemos as pessoas que começam a consultar. Nós recebemos as pessoas que recebemos 600 pessoas. E as recebemos, nós recebemos a cerca de 100 para 130 recebemos por mês. Jusqu'à présent, on travail d'arrache-pied, on travail vraiment dur pour qu'on n'ait pas de décès maternel. Et jusqu'à présent, Dieu merci, on n'a pas enregistré de décès maternel au niveau de cette maternité. Construir capacidades dentro do país é uma grande aposta do governo para gerar empregos e fortalecer o setor da saúde. Através de um programa em parceria com o URPA, mulheres haitianas recebem informação gratuita como enfermeiras e parteiras com o objetivo de salvar vidas. Côte d'Essach-Famme, elle a été complètement détruiée et collapseée. Et nous avons re-bouillé l'école pour traiter les femmes qui peuvent soutenir la santé maternelle dans le pays. Et nous n'avons pas que nous avons juste construit l'école et nous avons soutenir l'école. Et nous n'avons pas de soutenir l'école, mais aussi d'assurer que l'entraînement est provided. Et maintenant, nous avons plus de 120 midwives en train, qui vont eventualement devenir fully trainées et qualifiées. Actualmente, on a les deux filières. C'est filière 18 mois, où l'on a recruté les infirmières. Et filière 36 mois, où l'on a recruté les bachelières après le bac à l'Oriat 2e. Mais pour arriver à tout ça, c'est grâce au support de UNFPA. Et comme vous pouvez le constater, après la visite, tout ce qu'on a comme matériel, la construction, il y a des tags de UNFPA dessus. Et ordinairement, en début d'année, on a signé un plan de travail et il y a différentes activités. Moi-même, j'ai choisi ce programme parce que j'aime la maturité et je trouve que la vie, c'est quelque chose de beau. Donc, pouvoir aider une femme à mettre au monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je veux y participer. Ce programme va aider les femmes à mettre au monde dans de meilleures conditions, va aider à diminuer le taux de mortalité et de morbidité maternelle et néolatale. Pour Haïti, jusqu'à présent, on a une partie de la population qui accouchent chez elle. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que tout le monde ait des soins adéquats pour mettre au monde pour accoucher. VICE Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501